Bem-vindos ao... Jenga Battle! Jenga! Battle! Os concorrentes de orçã! Budapest! Laser Girl! Dayna! Anonymus! Todo mundo amo! Só vai impedir, mal Em 라 some do One! Não, não, não! Jenga! Perno das palhas Tá aí, né? Sim Tá no chão Tá no chão Já postas Para lá de emburrar, acho que tenho que ir Só pode chegar com uma mão Eu te conto que já jogaste Eu digo que já jogámos todos Estás a filmar e segredar para aí Ao menos paras o filme e a gente joga com as duas nãs Boa, boa, boa Boa merda Enónimas É apanhar lagartipo Eita Isso é uma curva É apanhar lagartipo Foi por a plaza também A plaza A plaza Ah, tá porquinha Ahhhh Acho que 5 foi mesmo o número do mestre chinês Acho que foi 6 Não vamos jogar mais Disse... por trás, tu dizes já aprendeste, já aprendeste Então... Realista não. Estás a ser um bocadinho. Realista é não dizeres nada. E deixares a mente. Aí está. Para ouvir estas minhas palavras sábias. Estás inspirado. Estou continuando. Na luta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.